Olá, seja bem-vindo ao recital dos nossos alunos do curso online, o estúdio virtual do Dicas. Nesse recital, vocês verão alguns de nossos alunos que vão apresentar uma música que eles prepararam nos últimos dias para esse recital. Vocês verão essas músicas que eles estão tocando, são músicas que estão no nosso curso, que eles aprendem sempre, né, música após música, eles pegaram uma delas para se apresentar. Nos últimos meses, tivemos alguns alunos que começaram do zero e também alguns alunos que chegaram no meio do processo já sabendo tocar e também entraram no nosso curso. Então nós teremos tudo misturado aqui. Embaixo do vídeo de cada um vai ter o nome dele e o nome da música, né, o nome do aluno e o nome da música para que vocês possam acompanhar. Eu espero que você goste. Não deixe de dar o like já nesse vídeo para você não se esquecer, porque isso ajuda muito a gente, tá? E também se inscreve aqui no canal para você receber os nossos conteúdos novos e também para você acompanhar e assistir os conteúdos antigos em mais de 800 vídeos de instrução de violino, tá bom? Então fica com a gente. Parabéns já a todos os nossos alunos. O recital está muito bonito. Um abraço! O recital está muito bom. 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 Amém. 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 Amém.